Música 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 Rob, eu queria que você falasse para a gente dos lançamentos, dos cursos que a Escola Nacional fez nesse primeiro semestre. Mônica, a escola tem buscado atender os anseios e as demandas do mercado, que nós estamos num momento de muito dinamismo mesmo desse setor. Então, obviamente que a qualificação, o treinamento do quadro de funcionários, do quadro pessoal, tem exigido algumas modificações. Nós fizemos em Brasília uma experimentação lançando um curso gratuito online básico para os funcionários de corretores seguros. E, para nossa grata surpresa, tem sido um extremo sucesso. Já estamos com mais de 3.500 alunos sendo qualificados no Brasil inteiro. E está aqui aberto para todos os corretores de seguros do Paraná, participantes desse simpósio, para que também estimulem seus funcionários, sua equipe, a buscar essa ferramenta que é gratuita e utilizável em qualquer horário do dia. Além disso, obviamente que nós estamos implementando modificações nos cursos técnicos oferecidos, no curso de habilitação, muita mudança provocada, oriunda, da nova circular da SUSEP. E intensificando também que estamos as atividades na escola superior. O MBA sendo concluído em Goiás, na cidade de Goiânia. Iniciamos agora o MBA no segundo semestre aqui no Paraná, uma pós-graduação. Continuamente temos ofertado esses cursos no Rio de Janeiro e São Paulo. Estamos lançando agora o MBA em Direito de Seguro, que é uma inovação também para a nossa escola. Programas de certificação internacional estão sendo extremamente demandados. Nós teremos agora, com uma parceria com a Bradesco Seguros, mais de 100 profissionais sendo certificados pelo ICPCU, nos Estados Unidos. Os entendimentos com o CIA em Londres, no sentido de oferecer a pós-graduação de atuária. Então, está aí o dinamismo da escola em termos de aperfeiçoamento, de qualificação, oferta de produtos educacionais. Além, obviamente, das outras atividades da escola, que são muito intensas, que vocês conhecem, no campo das palestras, da produção de material didático. Enfim, essa é a nossa querida escola. O que os corretores de seguro e o mercado em geral podem esperar da escola no segundo semestre? A escola, ela mantém o seu dinamismo de acordo com o dinamismo do mercado. A gente procura pulsar esse carro e identificar linhas de atuação que possam atender expectativas do setor de seguros. Graças a Deus, temos sido muito bem-sucedidos nesse sentido, não só com as nossas iniciativas, mas muito também com aqueles produtos exigidos, vamos dizer assim, pelo setor. Então, como nós temos essa facilidade de ajustar, de customizar cursos de acordo com a necessidade de uma determinada empresa, são os produtos, os cursos in company que a gente faz, isso tem sido muito demandado. Então, as inovações da escola ficam no sentido de fazer melhor o que a gente vem fazendo todo sempre, que é qualificar o profissional de seguros. Muito se fala dos cursos, mas também vocês têm alguns projetos sociais. A escola sempre se preocupa também em manter alguns programas de responsabilidade social. Nós temos um programa que eu gosto muito, que é o Amigo do Seguro, que se destina a treinar e qualificar jovens das comunidades de baixa renda e em convênio com o CEE e com as empresas do setor, corretores e seguradoras, colocar esses jovens para estagiar e serem inseridos no setor de seguros, na indústria de seguros. Temos exemplos já de muito sucesso nesse programa. Hoje, nós temos no estado de Pernambuco, um dos primeiros alunos desse programa, já é executivo de uma grande seguradora. Então, é muito gratificante para nós e nos incentiva a cada vez mais olhar esses projetos de responsabilidade social. Além do projeto Amigo do Seguro, nós temos o Asas para Voar, que concede bibliotecas de literatura variada para escolas também das comunidades de baixa renda. Temos o projeto em andamento em diversas cidades, se essa rua fosse minha, que é um programa continuado de educação no trânsito, também aplicado para crianças do ensino fundamental, em parceria com as escolas e com as comunidades. Então, esses programas de responsabilidade social, eles estão no cotidiano da Escola Nacional de Seguros e eu acho que é uma contrapartida que o setor de seguros tem para dar também através das instituições.